Elas chegavam em bandos, ocuparam as pistas de acesso e todos os andares do aeroporto. Tudo o que elas queriam era ver pelo menos um menudo de perto. Mas a administração do aeroporto pediu reforço policial. Até a polícia da aeronáutica apareceu para proteger o menudo das fãs. E elas ficaram frustradas. Os garotos do menudo desembarcaram bem longe no terminal de carga só para despistar. Uma equipe especial de segurança montou guarda na pista. Os garotos do menudo desceram do avião sorridentes e tranquilos, distantes do que estava acontecendo dentro do aeroporto. Falaram com os jornalistas e foram descansar no hotel antes do show. Mas os fãs do menudo não desistiram. Desde cedo uma multidão acampou em frente aos portões do estádio do Vasco em São Januário. Os portões demoraram a abrir e o público foi ficando impaciente. Houve empurra, empurra e muitas crianças passaram mal. Poucos policiais tentaram inutilmente organizar o público. Até a patrulhinha da PM... Nudo. Oferecimento. Os portões foram abertos, todo mundo avançou. Mas não tinha crianças e adultos midos contra as paredes. No posto médico, muita gente ferida. Nadir Mitrano, de 46 anos, mãe desta menina, morreu de parada cardíaca depois de ser esmagada com... O que morreu ainda não foi identificado. A polícia espera...